Oi, seja bem-vindo ao canal Jôber Albuquerque. Assunto de hoje, quando o homem diz isso, quando ele diz o tal do nunca. Nunca é um problema sério que você tem que começar a decifrar, a entender dentro da sua relação. É muito perigoso. E os tipos de nunca? É exatamente isso que eu tô falando pra você. É exatamente isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje aqui no canal. Prepare-se, porque existem várias interpretações, existem várias maneiras desse cara dar aquela enrolada, de protelar no teu relacionamento e empurrar você ali pra ser contatinho, pra ser uma ficante, pra não dar moral e pra não dar garantias de um relacionamento saudável, bacana, legal, como você procura, né minha dileusa? Então preste atenção. Enquanto eu separo aqui pra você mais ou menos uns sete tipos de nunca que o homem fala pra você, eu quero mandar um beijo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo ao canal Jôber Albuquerque. É um prazer receber você. Eu sou uma autoridade em conquistas, um homem que entende as mulheres. A única coisa que eu peço pra você é inscreva-se no canal, ative as notificações, toque o sininho. Esse tal do sininho é onde você toca, vai do ladinho ali todas e você recebe sempre as notificações. Você sempre tá sendo atualizada nos conteúdos aqui do canal. Tudo o que você precisa pra falar comigo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Vamos falar do tal do nunca. Preste atenção o quanto isso é perigoso, o quanto isso é importante no teu relacionamento bonitona. Parece uma coisa inofensiva, né? Parece que não vai ferir, parece que não vai magoar, parece, mas não é. O primeiro nunca que o homem apresenta na sua vida, vai anotando aí. Primeira coisa que ele diz pra você é Eu nunca ficaria com uma amiga. Eu nunca pegaria uma amiga minha. Eu nunca peguei uma amiga minha. Eu nunca, jamais, passou pela minha cabeça pegar a minha colega de trabalho mentiroso, cínico, cafajeste, moderno. Ele sim, senhora, está mentindo pra você. Ele está barrendo a caquinha pra debaixo do tapete. Ele está enrolando voz missê. Claro, evidentemente que essa conversa não existe. Então para de dizer pra você mesmo. Não, Jouber, pelo amor de Deus, ele falou pra mim que aquela menina é uma amiguinha. Falou que é uma irmãzinha dele. Nossa, se criaram juntos. Ela namora um amigo dele e companhia. Não, fia, não é. Não acredite em chifre em cabeça de cavalo. Que o único chifre que vai acontecer aí é um chifre na sua cabecinha. Porque você está levando em consideração o xaveco, a groselha, o mimimi, o gato escaldado no seu ouvido. Pra você ficar ali ligada no que ele está te falando, tá? Então preste atenção. Essa coisa de que nunca pegaria uma amiguinha, mentira. Outra mentira do nunca que o homem apresenta na vida, e você tem que prestar muita atenção, é que ele já falou isso pra umas 10, 20, 30 por aí. Quem sabe naquela semana. E está falando pra você também. Olha, eu nunca me senti assim. Nossa, Dileuza, mas que coisa. Como você mexe comigo. Sabe que eu sinto que nós temos uma alma gêmula? Sim, você é minha alma gêmula. Eu sinto isso. Eu nunca senti assim. Eu nunca me senti assim por ninguém. Mas é um cafajé, um cínico, um cara de pau, calça caída. Como nunca me senti assim. Cínico. Claro que está levando a minha Dileuza na conversa. Para de acreditar nessa história de que eu nunca me senti assim. Olha, eu separei só 7 tipos de nunca aqui. Mas eu tenho certeza que você vai comentar aqui embaixo. Existe, ôber, tem mais isso também que eu já ouvi. E tem mais isso e mais isso. Eu quero conversar com vocês e quero um debate bonito aqui embaixo no nosso vídeo. Porque eu tenho certeza que vocês aí têm mais coisas para acrescentar. Outro tipo de situação que você vai encontrar dentro desses nunca aí. É, filho. É verdade. Ele vai te falar isso para você. Tu acredita, Dileuza, que eu quis te ligar, eu quis falar contigo. Mas aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. Cara, eu nunca fiquei sem bateria e aconteceu nessa correria. Eu acabei ficando sem bateria. Isso nunca me aconteceu. Ó, bá, cara. Tava para te ligar, mas aí fiquei sem rede. Acabou meu crédito. Isso nunca me aconteceu. Deixa de ser mentiroso. O desgramido. Você está enrolando a Dileuza. Você não queria ligar, não. Você não ficou sem bateria. Você estava nos contatinhos. Você desligou seu telefone. Você colocou no silencioso. Você colocou aí ele em off para que modo avião você não falasse com a Dileuzinha e você tracasse no ouvido dela um xalalá groseiado para ela ficar ali de stand-by enquanto você dá teus pulos. Então, olha, é mais um tipo de nunca que esse cara vai jogar no teu ouvido, na tua orelha e você vai acreditar que o cara é um santo, que é maravilhoso, que é o cara certo para a tua vida. Ó, outra coisa que se ele disser para você, você está sendo engrupida, enganada, é que você vai ouvir desse cara, meu amor, vou ser sincero para você. Sinceramente, tenho que dizer para você que isso também nunca me aconteceu. Mas o problema não é você. O problema sou eu. Eu nunca tive tanta coragem, eu nunca tive tão correto, eu nunca fui um cara tão certo, tão honesto com os meus sentimentos, mas eu tenho que dizer para você que o problema sou eu, não é você. Você é uma mulher maravilhosa, você merece um cara top, você é uma mulher que merece uma família, você merece ser amada e eu nunca estive preparado para um relacionamento, eu nunca me senti tão honesto com alguém. Dileza, o problema não é você, o problema sou eu. Ele tenta ser um cara muito fofo, muito honesto, muito altruísta, mas no fundo é um cafajeste que está fugindo da relação, está fugindo do pedido de vamos namorar, está fugindo da coisa de está rolando um sentimento. Para quê? Para que você fique ali de novo, mexida, para que você seja testada e aceite e implore. Não, vamos conversar, fica comigo, quem sabe a gente pode se entender e tatatatatatá. Outra coisa que acontece demais é o tal do eu nunca me senti assim, mas eu preciso dar um tempo. Olha que coisa mais contraditória, eu nunca me senti assim, mas preciso dar um tempo. Como assim? Se é bom, então por que eu tenho que dar um tempo? Eu nunca me senti apaixonado dessa maneira, mas preciso dar um tempo. Por quê? Eu estou muito mexido com esse sentimento, eu não sei o que fazer, porque eu não estava preparado para me apaixonar ou ter um romance, então eu preciso botar minha cabeça no lugar. Vamos dar um tempo para que eu me encontre. Xaveco, mentira, mimimi, para com isso, velho. Tem que ter vergonha na cara. E mais vergonha na cara ainda é a de Leuza, que acredita que o cara está sendo querido, que ele realmente está confuso, que ele não sabe o que fazer. E aí você vai caindo nas conversas do cara, e você vai entrando na situação achando, achando que você é a mulher da vida dele. Mas tem um pior, um pior, que o cara usa a mesma coisa do que eu nunca me senti assim. Eu nunca me entreguei tanto e fala assim, cara, eu nunca estive tão apaixonado, nunca. Tu acredita que eu só tenho olhos para ti? Brincadeira, hein, fio? Eu só tenho olhos para ti, dá vontade de dar um aplauso no teu ouvido, e fala, acorda, velho, para de mentir. Mentira dele, de Leuza. Eu só tenho olhos para ti? Não existe. O que você tem que decifrar quando eu só tenho olhos para ti? Nesse momento. Eu só tenho olhos para ti nesse momento. Quando eu sair daqui, eu olho para tudo que lado, para tudo que rabo de saia. Então não me vem com essa coisa de eu nunca me senti assim. E só tenho olhos para ti. E o clássico que todo mundo conhece é, isso nunca me aconteceu. O bichinho dele não levanta, o DJ não vem para a festa, DJzinho deu uma desanimada, esqueceu de botar o som, não rolou, e ele fala, ah, de Leuza, isso nunca me aconteceu. Só para botar a culpa na coitada. Para ela se sentir, nossa, eu devo ser o cocô do bandido mesmo, porque nem dou tesão no cara. E você passa pelo, olha, estava tão nervoso, porque você mexeu com os meus sentimentos, parou de mentir para de Leuza. Então presta bem atenção, se você passa por situações como essa, se está rolando isso na tua vida, se você está sendo iludibriada pelo nunca desse homem, começa a acertar a tua cabecinha, porque você não vai ser feliz no amor, e esse cara não é para você. Agora, tem um nunca que você deve usar, que é o nunca, 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 deixe de viver sua vida por homem algum. Nunca seja iludida por palavrinhas e vá atrás de caras que fazem por você. E se você quer comentar aqui embaixo, por favor, comente, conta para a gente o que já aconteceu na sua vida, qual dessas sete situações já passaram no seu dia a dia. Tá bom? Grande beijo para você. Amor e paz. Eu sei que você tem muitas dúvidas, tipo, como que eu faço para saber se ele é o cara certo? Como é que eu faço para ele comer na minha mão? Como é que eu faço para entender a mente desse homem? Como é que eu faço para ele me valorizar, assumir minha relação? Tudo isso agora na Masterclass do Poder Secreto da Sedução. Você recebe o livro online e também os vídeos explicativos para que você entenda dúvidas pontuais. Ah, e tem mais, hein? Existe também a possibilidade ali de você escolher mandar um WhatsApp, um WhatsApp para mim, o meu número pessoal. Eu recebo a sua escrita, o seu texto ou a sua mensagem de voz, escuto e digo, olha, Dileuza, resolve assim, 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 assim e conversa, comente você e eu conversando sobre o seu problema pontualmente, tá bom? É a Masterclass especial para as minhas meninas aqui do meu canal. Vale a pena você conferir. Clique agora aqui e entre para a minha nova turma do Masterclass Poder Secreto da Sedução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.